Não é só lá na cidade E se louva o meu salvador Também um grande sertão No rancho do labrador Na casa do bom fazendeiro Que conheça o seu criador Se ouve o cantar do terreiro O hino é o seu Deus de amor Seu jeito simples de ser E seu jeito simples de cantar Entrega Deus seu louvor E antes de se deitar A grande fatiga da luta Não impede de adeus louvar No forte da luta ele sabe Que Jesus vem sempre abençoar Passe um dia com nosso caboclo E você vai saber com certeza Ele serve a Jesus de verdade E que falte o pão na sua mesa Você vai ouvir o evangelho Pregado sem muita cultura Faz saber como é lindo e tão belo Rer de Deus esta grande natura Ponteia, viola, ponteia Ajuda-lhe o coração O seu cantar é tão puro Que faz calar o sertão Por isso, irmão da cidade Respeite o louvor de um caipira No braço da sua viola É ali que Jesus lhe espira